Olá amigos, continuamos o nosso estudo de Neemias. O capítulo 4 de Neemias mostra uma das maiores dificuldades que o povo de Deus já enfrentou. Ao mesmo tempo, fala como o poder de Deus, operando por meio de uma fé cheia de ânimo e propósito, pode nos levar a vencer até mesmo as situações mais difíceis que aparecerem diante de nós. Enquanto a obra da reconstrução de Jerusalém estava avançando, a cidade e o povo de Deus se tornaram alvos de vários ataques dos inimigos que estavam decididos em pedir que ela se erguesse novamente. Sambalat e Tobias são mencionados como os líderes dos zombadores. Estes homens diziam que os judeus eram fracos e que, ainda que pudessem erguer alguns tijolos, até um animal seria capaz de derrubá-los. Planejaram até mesmo invadir a obra e matar os trabalhadores. Contudo, ante tais intentos, Neemias elaborou um esquema muito organizado para que o trabalho não fosse interrompido ao mesmo tempo em que eles pudessem estar alertas e protegidos contra qualquer tipo de ataque. Os homens trabalhavam com as armas em uma das mãos ou na cintura. Mesmo na hora de dormir, estavam prontos para o combate. Eles queriam que Deus estava com eles, mas sabiam muito bem que deviam fazer a sua parte. Isso incluía colocar em prática uma fé que fosse ao mesmo tempo vigilante contra o mal e operosa quanto ao bem. Até hoje, alguns se perguntam, como é que puderam terminar a obra numa situação tão dramática, tão ameaçadora? Por que eles não desistiram? Este capítulo de Neemias nos mostra que, sob a liderança de Neemias, aqueles homens mostraram grande ânimo, propósito e fé. O verso 6 diz, O propósito do povo para trabalhar e lutar pode ser visto no verso 14. Por fim, acima de tudo, eles tinham fé. Qualquer esforço sem Deus seria inútil, como Neemias percebeu desde o começo. No momento em que souberam da ameaça, o primeiro recurso foi a oração. Diz Neemias, Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Quando explicou para o povo que eles tinham que fazer no caso de um confronto, mais uma vez, a fé no Senhor foi prioritária. O nosso Deus pelejará por nós. Por meio de ânimo, propósito e fé, Deus também pode fazer grandes coisas em sua vida. Esteja disposto a seguir vigilante e operante em fazer a vontade do Senhor. Faça tudo o que puder para se manter no serviço de Deus e creia que Ele lhe dará vitória. Quando trabalhamos para o Senhor com o coração aberto e uma mente decidida, nada pode impedir a poderosa atuação dEle em nossa vida. Pense nisso com carinho, aproxime-se do Pai e tenha um lindo dia. Amém.